Vamos lá, Juventus, a cantar Foi a raça e campos, que depois Quem ganhar, minha milonga não pode parar Se quiser aprender com a famosa família guerra Vamos, vamos! Valeu, valeu! Vai, vai! Volta a Juventus! Volta a Juventus! Volta a Juventus! Volta a Juventus! Vai, vai, vai! Foi bem, viu? Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos... Vai, 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 aqui, aqui, vai, vai! Vai, 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 vai! Ato mais um! A gente não pensou! É o que eu sou! A gente não pensou! É o que eu sou! A gente não pensou! Vai, vai, vai! A caralho! A CIDADE NO BRASIL